Música Oi amiga! Oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você Muito bem na sua vida Familiar, profissional Espiritual, seja qual for a sua religião Eu espero que esteja tudo muito bem Com o seu Com o seu marido, seus filhos A sua vida conjugal A sua vida com a sua mãe Com os seus vizinhos No seu trabalho, a sua vida profissional Espero que você esteja aí fazendo os teus corres Para ter as suas coisas Isso é muito importante Espero que você esteja cuidando de você Não só da sua casa, do seu fogão Do seu chão, da sua roupa Mas sim de você Dessa casa aqui Que é a casa do seu espírito Espero que você esteja colocando um cropped E reagindo como diz aí a moda Espero que você esteja muito bem Colocando o seu brinquinho que você não botava há muito tempo Eu espero que você esteja botando um cordãozinho Espero que você esteja com autoestima muito elevada Eu sou Thais Helena E esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40 Aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, perfumaria, abertura de caixa Falamos sobre autoestima, autocuidado, cílio, sobrancelha e por aí afora Se você busca um conteúdo como esse Se inscreve no canal Não esquece o meu like E vai no meu Instagram Arroba Passando dos 40 Lá tem resenha Aqui tem resenha E aí a gente vai juntas Nos lembrando a importância do autocuidado e da autoestima Uma lembrando a outra Uma impulsionando a outra E vamos para mais um dia da semana do batom Quinto dia Tivemos vídeo domingo, segunda, terça, quarta, hoje quinta Semana do batom Onde eu estou trazendo coleções de batons Para você escolher de diferentes preços Diferentes formas Glóis, batom em bala, lip tint Um montão E hoje eu vou trazer da dona Natura Não pode faltar, né? Dona Avon, dona Natura, dona Eudora Seu boticário Essas não podem faltar Porque essas são aquelas revendedoras Batalhadoras que estão vindo aí na nossa porta Então eu trouxe Tem vários aqui, né? Eu vou trazer essa linha Faces Porque é uma linha acessível Para qualquer bolso Baratinha da dona Natura Linha Faces Uma linha que veio aí para Adolescente Acho que a gente toma conta A gente usa mesmo, né? Porque a gente Não tem isso não Batom não tem idade A caixa vem assim, ó Ó Tá vendo? Ele é desse tamaninho Ele vem com um espelhinho maravilhoso Olha, olha aí Um espelhinho Para você poder olhar assim, ó E passar Onde cabe a sua boca Ele vem com quantas gramas? Deixa eu botar meu óculos Para ver quantas gramas que vem Ele vem com Todos eles Vem com 3,5 gramas São ditos como batons cremosos E mate Vamos pôr para rolo? Vamos pôr para rolo? Vamos pôr para o barulho Esse aqui é a cor Tô aqui com várias coisas Nude Fresh É bom a gente começar A montar uma cor bem nude, né? Ó Bem nude Tipo Olho tudo, boca nada Olha Tá vendo? Ó Olha lá Vamos fazer o famoso Swatch? Vamos embora O famoso Swatch Eu ainda tô com uma Vestígio do Lip Tint de ontem Ó Ele é nude puxado Para o rosado Fundo rosado Olha Aqui Olha lá Cheirinho gostoso Porém não tem gosto, tá? Ele é bem para isso mesmo Viu? Olho tudo, boca nada Ó É tido como mate Mas é super cremoso É mate porque não tem brilho Ele não resseca a boca Nem um pouco Olha Abre Que legal Muito legal Ó Adorei Porque eu tô com o olho Bem maquiado Então você Fica toda mostrando A sua make E a boca Fica assim Só nessa coisa natural Tipo acordei assim Amei Amei essa cor Amei A esponjinha com base Já está aqui Né? Deixa eu ver Qual é das duas Essa aqui Vamos ver o meu vincinho Um já foi Vamos ver outra cor Maravilhosa Vamos ver outra cor Aqui em casa O povo vê TV Até ela vê que tá gravando Aqui em casa O povo vê TV mesmo Esse aqui é a cor Vamos ver dos mais claros Ah que graça Ó Porque alguns eu perdi a caixa Sempre coral Lindo Ó Adoro batom assim Puxado Eu chamo cor pêssego Tá? Esse coral Adoro batom E blush assim Ai que lindo Que lindo Nossa Lindô Olha lá Vou fazer um swatch Ele é bem intenso Tá? Coral Porém Uma cor bem pêssego Olha Ó Puxado pro vermelho Olha na luz Olha sem muita luz Ó Tá vendo? Lindo Bem perto Fico bobo É com conforto Tá? Muito conforto Muito, 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 muito conforto Vamos ver essa outra cor aqui agora Tirando Até agora não precisei nem botar a esponjinha São super fáceis de tirar E mega hidratantes Vamos ver essa cor Karma Mais rosa Ai que fofo Muito fofo Opa Bora Swot 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 Olha É um rosa intenso Tá? Quase que pink Ó Lindo a minha cara Isso aqui Eu acho que esse aqui Eu vou precisar passar o A esponjinha com base Ao tirar Olha que lindo Gente, lindo Confortável Você tá passando É um carinho No seu lábio Olha Olha Sua ótima Tá aqui, né? Lindo É antiga essa linha Esse tipo Eles não tiram nunca, tá? Lança outras cores Lança outras cores Mas não tiram Ó Vamos ver essa outra cor aqui Cobre 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 Ai Ó Amo batons assim Principalmente no inverno Pele negra Fica lindo Do Olha Pele negra Fica lindo Tético Comido Coitinho É Fica lindo Ó Lindo Que cobre lindo Puxado para o vermelho Um fundo dourado Lindíssimo Encomenda Menos de 10 reais 8,49 Tem uma promoção nesse último ciclo Acho que foi 11 Que você comprava 2 e ganhava 1 Para você fazer uma coleção de batons Nosso sonho de toda mulher É ter uma coleção de batons Ainda não precisei da esponjinha Uma delícia eles Esse aqui é o Rosa Kiss Estou pegando assim Aleatório Ai que graça Olha Rosinha bem garota Bem boneca Olha Vamos fazer um swatch gostoso aqui Rosinha bem garota mesmo Fica lindo Fica lindo com top coat por cima Ontem eu trouxe uns top coats aqui Super legais Ontem não Antes de ontem Da Ruby Rose Olha Igual Tudo igual Ó Tudo igual Tá vendo Tudo igual Vamos lá Vamos lá ver mais cores Já foram 5 cores Vamos ver a sexta cor qual é Ó Pink Paradise Eita Deve ser um rock Ai que graça Sempre mate Sem brilho nenhum Mas não é seco de jeito nenhum Pink Paradise Olha que lindo gente Que lindo A minha cara Lindo Fazer um swatch Daqui a pouco Eu não tenho mais braço Tenho que limpar o braço Olha Que lindo Ó Muito lindo A minha cara Esse aqui Super combinou com essa make lilás Eu tô apaixonada Essa aqui é a paleta da Nina Secrets Tô apaixonada por essa make lilás Aqui Apaixonada Já foram 6 cores Daqui a pouco vou ter que começar a botar aqui o swatch Esse aqui Esse pra cá Esse qual Vamos ver agora Esse aqui é o Poison Poison Violet Uau Nossa Muito rock em rio Caramba E combina com essa make lilás Bem roxão mesmo Sabe que eu não tenho nenhum batom roxo? Nenhum Não tenho nenhum Agora eu vou precisar Da minha esponjinha Que não tá dando Vou limpar Meu Deus Um minuto de silêncio Pra esse lilás Esse roxo Violeta mesmo Olha Até que não é tão cheguei não Dá super pra usar Ó Talvez eu bote ele na capa do vídeo Olha que lindo Vamos começar um swatch aqui No braço Porque ali já acabou Aquela parte Ó Olha lá Não é tão cheguei não Lindo Não é tão cheguei De jeito nenhum Tá Tá muito bem pra usar Super usar De noite Aí ó Nossa Lindo Eu fico apaixonada Batom me ilumina muito Batom é uma coisa que me ilumina Vamos ver o próximo Ah Clarinho 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 Rosa Crush Nossa Que lindo Olha Olha Que rosinha Gostoso Olha Ih Dá pra dar pra uma criança De nove anos Dez Usar É o estilo também Boca Olho Olho tudo Boca Nada Olha Que delícia Que lindo Lindo Olha Muito lindo Olha Olha Lindo Muito lindo É muito lindo Muito Dois Quatro Quatro Seis Oito Tem mais algum aqui Não Somente esses oito mesmo Solamente Bom Oito cores Tem muito mais cores Eles entram e saem com cores E tem muito mais É um leque de opções Olha isso Gente É muito batom É muito batom Gente Apaixonei Apaixonei Nem sei Qual o seu preferido Me conta aqui nos comentários Qual foi o seu preferido Qual deles Ganhou mais A sua A sua preferência O seu O seu coração Qual deles Super Mate no nome Porque eles não tem brilho algum Na Consistência Ele é cremoso Tem uma bala Maravilhosa Que é Primeiro batom do mundo Inventado Foi batom e bala Ele tem Essa Não sei Essa É um Não é brilho Uma luminosidade De dentro pra fora Um cheiro gostoso Não tem gosto de nada Transfere Ó Super transfere É um batom aí Tem um espelhinho Linha faces Natura É isso aí Minha ideia de batom Da semana do batom Quinto dia É essa aqui Batom Cremoso Mate Da linha faces Da natura Qual foi seu preferido Qual foi seu preferido Se você ficou até aqui Deixa aquele like Aquele like vai indicar No youtube que você gostou Do meu conteúdo Se você editou uma tag Uma hashtag Uma busca Uma pesquisa Tava sapeando Caiu de paraquedas Eu sou a Thais Helena Esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos o universo feminino da mulher Que passou dos 40 Aqui falamos sobre cabelo Unha Lábios Cílios Sobrancelha Maquiagem no geral Perfumaria Hidratação E por aí afora Se você busca um conteúdo como esse Se inscreve no canal Não esquece meu like E vai no meu instagram Arroba Passando dos 40 Lá tem resenha Aqui tem resenha E a gente vai ficando juntas Uma lembrando a outra A importância que tem No nosso dia a dia Em todos os âmbitos da nossa vida A autoestima E o autocuidado Um beijo grande Feliz semana do batom Amanhã é o dia do batom Eu tenho que vir com um batom assim Maravilhoso Amanhã é dia do batom E aí Eu vou trazer mais um batom Pra gente fechar domingo Na semana do batom A cada dia Só serão sete dias Todo dia Semana que vem Volta a programação normal Um beijo grande Tchau Tchau amiga Tchau Se cuida bastante